Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. A Epic Games Stories oferece jogos grátis constantemente. Destaque para uma excelente opção é o Poligod, um jogo de defesa de torres disponível de forma gratuita na Epic Games Stories, confiram. Jogo desenvolvido na Real Engine 5 com gráficos ultra-realistas, envolva-se em uma jogabilidade feroz de Tower Rush, digna dos próprios deuses. O Poligod é um jogo decorrido de torres, vencedor leva tudo, que coloca os jogadores em jogos com dois jogadores, um v1, em que o objetivo é destruir as torres mais opostas, com a destruição da Torre do Rei sendo uma vitória instantânea. Destruiu as torres mais opostas e deu o golpe final na Torre do Rei, para alcançar a vitória. Mais informações no link da descrição ou na página da Epic Games Stories. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!